Tô aqui na MB Outlet, presta atenção, são dois endereços pra você. Tem loja em Guarulhos, é aqui na Vila Mariana, na rua Luiz Góes, 864. Loja nova pra você, as duas lojas com estacionamento na porta. Já anota na agenda, dia 22 de abril, vai acontecer um super feirão pra arrebentar. Tudo que você tá vendo pronto-entrega, vai ter sofá pronto-entrega, vai ter poltrona, vai ter cadeira, cabeceira, vai ter colchão pronto-entrega, tudo em até 10 vezes sem juros. Tem colchão solteiro, a partir de R$ 299,00 à vista, pronto-entrega. Colchão casal, medida padrão, R$ 399,00 à vista, além das cadeiras, além das poltronas, cabeceiras também, pronto-entrega, tem vários modelos. Sofá pronto-entrega, esse aqui, ó, 1,50m, só R$ 1.400,00 à vista. Tem um outro ali, o sofá, esse é o Honduras, show de bóris, tem 2,30m de R$ 2.400,00 por 10 parcelas de R$ 220,00. Duas lojas pra você, lá em Guarulhos, e aqui, Rua Luiz Góes, 864 Vila Mariana, 991 954103, Grande Feirão, anota aí. Música Música